Galera, salve salve meus inscritos, todos, um abraço para todos vocês Vamos puxar uma do Skank, subitamente Skank A pedido de um amigo aí, essas músicas são legais Pena que eu não sei tocar, eu não estava ligado nessa música Mas eu vou tocar, o problema aqui é que ele usa o capotrache Aqui ó, na terceira corda, na terceira casa E faz o Ré maior, que é o Ré maior, ele faz na quarta casa Mas com o capotrache, aí o som muda tudo, né? Mas aqui não muda nada, é a mesma coisa Vocês tem que fazer Ó Vai, faz o Ré, aí vai, sequência Ó, o Lá, com sétima É só isso aqui Quando eu estiver triste Subitamente me abrace Quando eu estiver fruto Subitamente me safate Quando eu estiver fruto Suavemente me encaixa Subitamente me abrace Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver fruto Subitamente me afaste Quando eu estiver burro Quando eu estiver burro Também que se afaste É quando eu estiver morto Subitamente me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo, mesmo que tudo Acabe em ti Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo, mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Que cabe em ti Quando eu estiver fruto Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente me afaste Quando eu estiver burro Quando eu estiver burro Subitamente me afaste É quando eu estiver morto Subitamente me afaste Subitamente me afaste Não, dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em fim Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver morto, quando eu estiver louco Subitamente desfaça Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Quando eu estiver Aí vem pra cá Devagar Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente desfaça Quando eu estiver bobo Subitamente se afaste Quando eu estiver morto Suplique que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo... Ré Sol Lá Si Ré Sol Lá Lá com sério Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti coating Quando eu estiver Quando eu estiver morto Sumpre o que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo Ré, sol Tudo acaba em fim Lá, lá, consegue Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em fim Dentro de tudo Sol Lá, sé, lá e lá Si menor Sumpre o que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Então é a mesma coisa Ele pegou o ré Na quarta corda Na quarta casa Ele pegou o ré Porque ele colocou o capo traste Na terceira casa Então, se eu for fazer Se eu for fazer o mesmo tom Vai dar a mesma coisa Entendeu, pessoal? Mas, como ele colocou o capo traste Porque o skank Eles tocam mais com o capo traste O som fica mais bonito Com certeza fica mais bonito Com o capo traste Porque fica um ré especial Quando ele vem o ré Ele vem pra essa casa aqui Aliás, na quarta casa Na terceira casa Na terceira casa Com certeza É isso aí Vem pra quarta casa Só que no Ela vai dar Mas não é Ela é aqui O lá Fica aqui Entendeu, pessoal? O sol Quer dizer Que vem pra lá Então É a mesma coisa Só mudou É em tom de ré Essa música A gente sabe Que é em tom de ré maior Então ele Dividiu aqui Na terceira casa Ele dividiu Que vai ficar legal Vai ficar o mesmo acorde aqui Mesma escala Mas só que ele fez aqui No tom Na quarta Na quarta casa Ele fez o ré na quarta casa Entendeu? E o sol Também Aí vai pro lá Entendeu? Aí No caso Ele fez o ré aqui Aí vem o sol aqui E daqui o si E vem com o mi Pra cá Entendeu? Vem pro lá E é isso aí, pessoal É a mesma coisa Não muda nada Só fica mais bonito Com certeza Com o capotrache E o Skank É uma banda Muito bacana Eu gosto muito dos Skank Salve, salve, galera Tamo junto É isso aí A live Nós estamos contando com vocês Tomara que o pessoal Tenha misericórdia Meu Deus Tamo junto, galera Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos